Por que você é Flamengo e meu pai bota fogo? O que significa impávido colosso? Por que os ossos doem enquanto a gente dorme? Por que os dentes caem por onde os filhos saem? Nós, há um ano e meio atrás, a Secretaria da Infância nos procurou para montar uma equipe. Padre Morelli, eu, para a gente montar uma equipe para assumir a MAC. Tinha algumas divergências aqui, eles queriam uma equipe diferente, nova. E nós resolvemos assumir esse papel, essa função, voluntariamente. E dar uma coordenação diferente. A outra criava boa, mas eles queriam uma coisa diferente. Então, nós resolvemos fazer essa diferença. Bom, a MAC, ela, na verdade, a gente já vem de uma história, assim, de muito pouca estrutura. Para a gente fazer um trabalho, né, que seria de trabalho de excelência, né? A gente não consegue fazer esse trabalho aqui. Dentro das limitações da MAC, o que a gente pode oferecer é aquilo que a gente estava discutindo, que é um pouco, né, de carinho, um pouco de, né, oferecer um pouco de, né, esse lado família também, né? O que a escola não consegue oferecer e que a MAC oferece é esse carinho, esse amor, esse contato, e que aqui é a casa deles. Isso aqui é a casa que eles não têm lá na rua, né? O pai e a mãe não puderam dar para eles, mas aqui a gente está tentando dar para eles. Então, o que eu vejo de diferencial é isso. É que aqui eles sentem em casa, é a casa deles. Então, a gente tenta passar para eles aquilo que eles não tiveram lá fora. Esse amor contribui muito, porque a gente poderia muito bem, assim, hoje, se eles estão aqui, eles não são, tanto é que a MAC tem uma imagem, assim, Ah, são infratores que estão dentro da MAC? Muitas pessoas falam, Ah, eu tenho medo de ir lá, lá são infratores? Não. São meninos carentes, são meninos de risco na família. Contribuiu muitas coisas, tipo assim, quando eu entrei aqui, eu era bem menor, fui crescendo aqui dentro junto com os meninos mesmo, sabe? Aí eu fui, tipo assim, eu era ignorante, uma pessoa, sabe? Uma pessoa muito ruim, mas a partir do momento eu usei muita droga, mas hoje em dia, graças a Deus, não mexo com mais nada, sabe? Fui sendo uma pessoa cada vez melhor na sociedade e tudo mais. Muitas pessoas veem nós de um jeito, sabe? Mas eu tomo posse de quem entrar aqui dentro vai ver nós de outro jeito. A maioria das pessoas que vê nós lá fora acham que nós somos isso, aquilo, aquilo outro, mas nunca entra aqui para conhecer nós e saber quem somos nós, está entendendo? Sou eu que vou seguir você do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar A casa, a montanha, duas nuvens Hoje o que eu vejo assim, que os meninos são muito carentes de presença humana Muitas vezes as pessoas se preocupam com o dinheiro, com o dar o dinheiro para ajudar, faz falta, faz Mas eu vejo assim, que eles precisam de presença humana, do ser humano chegar e acolher Porque eles não tem pai nem mãe, se tem, não tem condição de olhá-los Então são meninos carentes Então quando a gente chega aqui, a gente vê assim, a carência deles de querer abraçar, de querer ficar pegando Nossa, está bonito, seu cabelo está cheiroso, o que você passa no cabelo? Então assim, a carência deles de querer saber o que a gente vive Então assim, os momentos pouco tempo que a gente tem, que a gente pega, que leva lá para casa Que eles ficam lá em casa, que querem saber o que acontece dentro da minha casa O que o meu neto faz? Então eles veem assim, que eles precisam de uma família E a gente tem que tornar essa casa a família deles São pessoas que a gente, a primeira coisa é colocar amor em cima desse trabalho Mas e dá muito amor, é carinho, não existe esse lado de ser diferente Eles não são diferentes Eles estão passando por uma situação que de repente pode reverter esse quadro Mas de repente também pode criar, estagnar também nesse problema Mas não tem diferença não Acho que a diferença eu não vejo por esse lado assim, de tratá-los diferente E hoje eles estão aprendendo que aqui é a família, que aqui é o lar deles E eles antes não tinham essa imagem, que aqui era apenas um abrigo para eles E a gente está mostrando para eles que eles têm que aprender que aqui é a casa deles Não sabemos quanto tempo que eles vão ficar aqui Mas que esse tempo seja um tempo que eles realmente sejam felizes aqui dentro Quando eu cheguei aqui e vi o refeitório Eu espantei, porque eu acredito assim que a mesa onde a gente toma a refeição É um lugar sagrado E que todos nós precisamos e devemos ter um lugar para a gente Pelo menos tomar a refeição com dignidade E isso não acontecia aqui Então isso para mim mexeu muito comigo Eu imaginei que essas crianças precisam Essas crianças e adolescentes precisam ter um refeitório Onde elas possam sentar e tomar a refeição Mesmo que seja arroz com feijão E começamos há um ano e sete meses atrás Demos uma reformada boa na casa Vamos botando uma estrutura A estrutura física hoje já está bem boa Construímos uma sala de estudo A sala de reuniões Melhoramos os banheiros Fizemos um refeitório novo A cozinha deu uma remodelada nela Lavanderia nova Mas a dispensa nova Então foi coisa assim de prioridade mesmo Banheiros Quatro blocos de banheiros Então foi o começo A equipe é muito pequena para suprir todas essas necessidades Então é preciso de envolvimento de outras pessoas nesse trabalho E lógico que tem todo esse Também o querer deles Isso tudo envolve Agora possibilidade Eu acredito que sim Para tudo Eu acho que tem possibilidade Talvez uns vão desenvolver melhor do que os outros Isso aí vai muito Do próprio contexto que viveram A questão Até da questão de saúde Da questão de aprendizagem Da facilidade da aprendizagem O trabalho voluntário é que a gente vem com carinho mesmo A gente vem com amor Com doação mesmo A gente vem para fazer a coisa acontecer mesmo Sem esperar uma parte financeira É uma parte de doação da gente É bom? É É gostoso? É E a parte que quando você vem fazendo um trabalho Eu acho que a finalidade é a mesma Só que você tem Quando você está recebendo Você vem Por obrigação Por dever Então a parte mais ou menos que eu vejo é isso Quando você está voluntário Você vem mesmo por carinho mesmo Por querer Então eu acho que é mais ou menos isso Eu acho que às vezes Tem muitas pessoas que podem ser voluntárias Que podem trabalhar voluntárias Mas eles não querem um compromisso Não tem assim O amor Para você ser voluntário Você tem que ter amor A uma causa Se eu não tivesse amor a essas crianças A esses adolescentes Eu não viria aqui Entendeu? Então é preciso que a gente tenha Primeiro muito amor Muita vontade Teria que ser O nosso poder público Mas como é tão grande a coisa E você já viu Quando Deus falou assim Eu quero precisar de vocês Ele poderia fazer tanta coisa sozinho Mas Deus quis precisar da gente Quando a gente está junto Quando a gente faz as coisas junto É diferente Agora nós também precisamos do governo Nós podemos fazer uma parte da coisa Mas nós precisamos dos governos também Estadual Para nos ajudar na parte financeira Na melhor parte dela Se a gente correr atrás de recursos e tudo Aí o trabalho voluntário da gente Não dá prazo Então nós precisamos do governo também Para nos ajudar Para fazer uma parte deles também Ele não faz a parte toda Então vamos dividir a outra coisa Eles entram com o recurso E nós entramos com a parte funcional Então isso é muito importante também Nós entramos com a parte funcional Mas se não vinha o respaldo do governo também Nós não conseguimos fazer a coisa Caminhar Porque sem recursos Quem caminha? Não é? Então é muito importante também Do poder público Também estar ciente Que eles também Tenham a parte deles Eles não podem Querer abrir mão disso E aí Música Legenda por Sônia Ruberti